Hummm, 2023 mal começou e aqui no bloco social a gente já revelou vários famosos que resolveram sair do armário. Dessa vez, Leandro Karnal, um dos filósofos mais conhecidos e prestigiados do país. Aos 59 anos de idade, ele que sempre teve sua vida super reservada, resolveu contar para todo mundo em sua rede social que tem um marido. Que é casado com o cantor Vitor Fadu há cerca de 4 anos e surpreendeu muita gente. Como assim? Sempre reservado, querido, sorridente, ele resolveu viajar para a Itália com seu marido e postar na rede social que está super apaixonado e de férias com seu grande amor. E aí, você já sabia sim ou não? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.